No Tag Games de volta! Então, gritada! Como vocês estão vendo aí no título, dessa vez é um vlog, é diferente. Nunca fiz um vlog falando de assuntos variados, como eu vou falar hoje. Não tem nada a ver com o normal que eu faço, né? E pra quem acompanha o grupo lá no Facebook, tem lá uma votação. Tinha, na verdade, porque eu já encerrei ela, que falava sobre os assuntos que eu poderia fazer no meu primeiro vlog. Que eu coloquei numa enquete, e coloquei o assunto que tá no título desse vídeo, que é diarreia. E vocês votaram lá, e esse daí foi o assunto vencedor. Então, por isso que o vídeo vai ser sobre isso. Quem não gosta de vlog, quem só gosta de gameplay, ou quem acha que aqui vai ter algum conteúdo que vai agregar algo na sua vida, cara, não, não vai. Então, se não quiserem ver, não vejam. É um conteúdo, é coisa pra entretenimento, é coisa totalmente aleatória esse vídeo. Então, Grisal, vamos falar sobre, então, diarreia. Diarreia, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, todo mundo já passou por diarreia, que é um negócio muito, muito complicado. A diarreia não veio naquele momento que tu pensa assim, ah, hoje eu vou ter uma diarreia. Não, cara, a diarreia veio em qualquer momento, o momento, o pior momento, é o momento que tu não pode ter diarreia, é o momento que tu vai ter diarreia. A diarreia veio naquele momento que tu tá, sei lá, vou ir hoje no cinema, vou ir hoje num shopping, vou sair com a gurizada. Velho, é lá que vai te dar aquela dor de barriga e aquela diarreia. Mano, é sempre nesses lugares. Ou melhor, ou pior, na verdade, né? É no colégio, velho. Colégio é fato. Quem nunca passou aí com a dor de barriga no colégio, né? Mano, e já falando em colégio, eu até lembrei aqui de uma cena, um caso, um acontecimento que eu vivi aí no tempo de colégio, cara, faz muito tempo atrás. Não tanto tempo atrás, mas faz tempo pra caramba. Eu tenho 21 anos, isso aqui aconteceu, acho que foi quando eu tinha uns 12 ou 11, 10 anos de idade, por aí, até menos, acho que eram uns 10 anos eu tinha. Ou até menos, ou 9, não lembro, cara, não lembro realmente nem que ano, nem quantos anos eu tinha, mas eu sei que faz tempo isso. Foi o seguinte, cara, eu tava de boa no colégio, tranquilão, era na época de umas Olimpíadas, acho que foi em 2004, por aí, algo do tipo. Nem sei se teve Olimpíadas em 2004, mas foi por aí. Então, naquele dia, tava de boa no colégio, não era nem recreio ainda, tava, acho que era, eu só tava de manhã, e era umas 9 horas da manhã. Cara, começou a me dar uma dor de barriga, aí eu pensei, não, vou aguentar até chegar em casa, na casa da minha avó, que eu ficava na época ainda. Pensei, não, vou ficar de boa aqui, vai dar pra aguentar. Cara, esse foi, eu nunca, eu nunca tinha, eu nunca tinha ido, num banheiro que não fosse, assim, de conhecidos, parentes, ou da minha casa, ou da minha avó, parentes, assim, entendeu? Eu nunca tinha ido no banheiro de colégio, nenhum lugar do tipo shopping, eu não gostava, só, 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 só pra fazer xixi mesmo, cagar jamais. Esse dia chegou, cara, foi a primeira vez que eu precisei ir no banheiro. Daí tá, eu tava de boa no aluno, na minha sala, aquela dor de barriga, daí eu pensei, cara, não vai dar pra aguentar. Daí eu cheguei, de canto, lá, a professora, e falei, ah, ô senhora, preciso ir no banheiro, eu tô com, com o nariz correndo. Cara, eu falei o nariz correndo, mas é óbvio que ela, que ela tinha se ligado, que eu tava me cagando, porque eu pedi, eu pedi o, pedi o papel higiênico pra ela, só que eu falei, tô com o nariz correndo, eu quero ir no banheiro. Ela só me deu, ela só me deu o papel higiênico, aquela, aquela olhadinha, tá ligado? Tipo, mas daí, beleza, cara, peguei papel, peguei papel de boa, fui, fui pro banheiro, mas velho, eu tava muito, sabe quando tu tá lá, tá saindo, mas tu sabe que não vai dar tempo de chegar lá, tu sabe. O banheiro era tipo, eu tinha que caminhar, cara, não é perto, é muito longe. Então eu fui caminhando, cara, e suando o fio. E aquele banheiro, parece que nunca ia chegar, parece que o banheiro tava o dia mais longe possível, parece que era um banheiro químico, tava no lugar errado, naquele dia, naquela hora errada, o dia errado, tava tudo dando errado. Aí beleza, fui, chegando no banheiro, cara, velho, não dá pra aguentar, mano, me caguei todo, antes de chegar no banheiro, mano, mas aí eu cheguei, entrei no banheiro, fechei a porta do banheiro, e eu tava todo cagado, mano, eu tava, eu tava, era frio, era uma época de frio, e eu tava com o casaco do colégio, daí eu peguei, daí eu me senti, tirei tudo, né, aí eu me sentei, fui lá pra acabar, de cagar com tudo, né, sentei de boa, fiz de boa, cara, comecei a limpar, limpei, limpei e tal, fui papel, papel acabou, mano, ele tinha muita merda ainda, mano, ele não sabia o que fazer, velho, não sabia o que fazer, cara, e daí eu não sabia o que fazer, eu peguei e olhei assim, minha cueca já tava toda suja, olhei pra trás, minha calça tava suja, a parte de cima da calça, aqui é mais perto da região ali, onde sai, né, e daí, cara, eu não sabia realmente o que fazer, eu tava num, 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 num pânico, assim que eu tava pensando, meu Deus do céu, eu vou ter que chamar, sei lá, a SAMU, a polícia, a ambulância, não sei que eu, não sei que eu chamo nessa hora, daí eu peguei e olhei pra todos os lados, eu não sabia o que fazer, velho, eu tava naquela, lá naqueles prantos assim, eu pensando, meu Deus do céu, pensa numa coisa, pensa numa coisa, pensa numa coisa, daí eu peguei a cueca, velho, peguei a cueca, dei uma limpada ali no que tinha ainda, não tinha uma lixeira, mano, não tinha uma lixeira ali, eu pensei, cacete, onde é que eu coloco isso aqui, mano, tinha uma, na verdade tinha uma lixeira, é uma lixeirinha bem, bem, muito pequena, mano, uma lixeira, parecia um estojo, e eu já tinha, tava cheio de papel lá, tava cheio, cheio de papel, daí eu peguei aquela cueca, tinha merda ainda, você não tá entendendo, tinha muita merda, e eu peguei, velho, minha mão tava suja, passei nas paredes do banheiro, assim, eu tava querendo me limpar, eu queria sair dali, tipo, tá limpo, sair dali limpo, tá ligado, peguei, passei na parede, assim, tudo cagado, e eu pensei, como é que eu vou sair daqui com essa calça cagada, né, velho, mas tem uma coisa, velho, tem uma coisa, a jaqueta, o casaco que eu tava, era do colégio, não tava, velho, não tava cagado, mano, é isso que, é isso que me salvou aquele dia, então eu botei a calça, sem a cueca, é óbvio, que a cueca ficou lá, botei a calça, calça aqui, aqui em cima, cara, aqui em cima, mano, tava tudo cagado, tava, amarelo, não é aquele, é um, é um coculo normal, é amarelo, não sei, que lindo, agulho assim, ó, parece, parece um bom de cenoura, assim, mas tudo espremido, no liquidificador, tá tudo assim, mano, peguei o casaco, até mostrar pra vocês, como é que eu deixei o casaco, mano, não é esse casaco, né, velho, é um outro casaco, o casaco foi fora, com certeza foi fora, nunca mais usei aquele casaco, eu vou mostrar como é que eu amarrei aquele casaco, mano, naquela época de colégio, muita gente, naquela época de colégio, muita gente usava o casaco dessa forma, não sei se hoje em dia ainda usam, mas tipo assim, era moda, tá ligado, o cara pegava o casaco, pegava as duas, as duas mangas, e colocava pra trás, e amarrava, aqui, tá ligado, e fazia como se fosse, tipo, sei lá, mano, uma saia do super saia jeans, assim, não tem saia não, saia jeans não tem saia, mas tipo, cara, é, como é pra dizer, mano, é tipo uma faixa de judô, tá ligado, uma faixa de, sei lá, e ficava assim, ficava tipo um vestido, daí eu saí, saí assim, de boas, pensando assim, ah, ninguém vai reparar nada, né, velho, e não tinha o que reparar, a não ser o fedor, né, mano, mas eu saí ali fincado, e fui pra sala, só que eu tava pensando, velho, eu chegando na sala de aula, eu tava pensando assim, cara, não vai ter condições de eu ficar na sala de aula, alguém vai sentir o fedor, mas alguém vai sentir o fedor, e também, eu já tava, já tava dando uma dor de barriga, que não tinha saído tudo ainda, tá ligado, e ainda ia vir mais, eu tava sentindo isso, daí eu pensei, não, não vou passar por isso de novo, vou chegar lá pra professora, pedir pra ir embora, e pronto, não foi tão simples assim, cara, não foi tão simples assim, chegando na sala, eu tava aqui de casaquinho, aqui de boas, chegando aqui de boas, tá ligado, cheguei, quase chegando na professora, um colega, velho, não vou falar o nome dele aqui, pra não, pra não, pra não, pra não, mas cheguei, chegando lá, professora, assim de boas, vamos lá, shh, 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 daí chegando lá de boas, com meu casaquinho, pensando em ninguém vai descobrir nada, ninguém vai desconfiar, chegando lá, lembra o colega assim, ah professora, que cheiro de merda, deu fila da puta, mano, eu pensei, cafete, fila da puta, daí eu não sabia o que fazer, mano, não sabia o que fazer, daí eu chegando na professora, assim, estando no frio, daí uma risada, dando risada, assim, mas não se ligaram, cara, eu, né, tipo, vai, eu olhei pro cara, assim, basta eu falei, assim, eu, bah, meu, pior, mano, acho que alguém pisou na merda, tipo, bah, saindo ali, tá ligado, eu peguei, larguei a professora, assim, ah professora, com a dor de cabeça, tomei o remédio, tudo mais, eu, preciso ir embora, professora, daí ela vai assim, ah, mas vai ter que chamar, todo responsável, não, não, beleza, ligou pra minha avó, tal, papo, tal, daí pegou, ligou pra minha avó, minha avó foi lá buscar, daí eu, abriu, minha avó já pegou, eu falei pra minha avó que eu tava com problema, e tal, e daí ela pegou e me, daí foi embora, cara, aquele dia foi louco, e eu fui me cagando pra casa, lá junto com a minha avó, mano, mas, aquele dia foi louco, mas não, não, sério, é uma situação, é uma situação assim aqui, que eu não desejo pra ninguém, diarreia é um negócio, é um negócio horrível, cara, e ainda mais quando o cara, o cara vai pedir uma pizza, vai pedir uma pizza, o cachorro quente, na hora é tudo lindo, tudo gostoso, delicioso, o cara pensa, meu Deus, velho, eu vou comer muito hoje, o cara come x, cachorro quente, come pizza, mas velho, ninguém lembra do bagulho, o que acontece depois, mano, esse cara pretende fazer alguma coisa, depois de comer, pizza, vai numa festa, vai num jogo de futebol, cara, não come que nem um cavalo, mano, é a dica que eu dou, se vocês ainda não passaram por isso, cara, come um negocinho de boa, come pra caramba, velho, isso não vai fazer nada depois, tá ligado, isso vai dormir, até pra dormir, se tu quer dormir, mano, não come também que nem um cavalo, cara, porque tu acorda, mano, tu acorda de madrugada, a dor de barriga, a diarreia assim, andam juntas, elas vão mentir, e falam assim, ah, vamos acordar esse desgraçado, que ele vai agora no banheiro, e mano, tu não para de cagar, até cagar tudo, mano, tu vai no banheiro, tu acha que cagou, tu vai dormir, depois dói tua barriga de novo, vai ter que voltar no banheiro, tu vai lá, caga, volta a dormir de novo, cara, e fica nessa, fica naquele loop, até, e tu nunca sabe se tu cagou tudo ou não, tá ligado, então, vamos com calma aí, se vocês vão comer, pensam em comer uma coisa muito boa, um cachorro, uma pizza, e tem alguma coisa para fazer depois, beleza, gurizada? Esse aí foi um vídeo, diferente no canal, é um vídeo que eu não costumo trazer aí, que é falando algumas coisas engraçadas, alguns acontecimentos, alguns fatos, alguns assuntos diferentes, nada a ver com gameplay, mas a ver aí com a vida, se vocês gostaram, gostaram mesmo, de verdade, deixa o gostei, comentem aí, porque meu Deus, vocês vão ajudar demais, e eu vou saber se vocês realmente gostaram ou não, eu por enquanto, vou deixar aí no canal, no Tag Games, vou deixar aqui, esses vídeos, cara, se uma hora bombar, assim, não sei, não sei mesmo, talvez eu faça um canal secundário, para isso, mas também o pessoal aí, começar a gostar, o pessoal aí do canal, o pessoal que curte as gameplays, e também comece a curtir aí, os vlogs, cara, quando vê, eu até deixo nesse próprio canal, aqui nesse canal mesmo, no Tag Games, e era isso aí, mano, o vídeo está ficando por aqui, espero realmente, que vocês tenham gostado, já deixem nos comentários também, um próximo assunto, eu quero mesmo, 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 mesmo ver, vocês comentando aí, um próximo assunto, para eu falar aqui no vídeo, cara, pode ser assunto, de qualquer coisa, mano, qualquer coisa mesmo, que eu vou vir aqui, e vou falar com vocês, pode ser algum negócio, sei lá, mano, qualquer coisa mesmo, é isso aí, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, se vocês não estavam inscritos ainda, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, e, falou! Então, gurizada, agora eu vou mostrar para vocês aí, o site do amigo meu, peço que vocês, acessem ele, e vejam lá o conteúdo, que ele, que ele tem, cara, o pessoal pediu para ver, para mim falar, o dia que comprei o quadro, o quadro Resident Evil Zero, então, eu mostrei para vocês, o quadro aqui, que já dá para ver, mas está aí o quadro, então, esse quadro aqui do Resident Evil Zero, eu comprei com ele, e, cara, eu não estou fazendo, essa propaganda, porque o cara é meu amigo, só por isso, é porque realmente, é um preço muito bom, e a qualidade ótima, ele não vende só quadros, mas também camisetas, por enquanto, eu só faço modelos brancos, de camiseta, mas, cara, esse quadro aqui, cara, é uma qualidade, perfeita, qualidade única, e, não é só porque ele é meu amigo, realmente, é muito, muito, muito boa a qualidade, e o preço está muito melhor, do que, do que qualquer outro site, que vocês foram ver, é um quadro grande, como vocês podem ver, ele é bem grande, e, cara, ele mora aqui, aqui na mesma cidade, que é o Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, ele envia para todo o Brasil, e para quem mora, aqui na região metropolitana, ele pode até entregar pessoalmente, então fica bem mais viável, para quem mora por aqui também, né, gurizada, mas, então é isso aí, me despedindo mais uma vez desse vídeo, nos vemos então, num próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, um abraço, falou! go!